Mensagem do dia com Juninho Bill Olá gente, como é que tá? Tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez, feliz da vida, aliviado das dores e pronto pra recomeçar mais uma semana. É hora de agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez. Porque Ele nos concedeu este encontro novamente. Agradeço você pelo carinho, pela atenção dedicada a nós neste momento motivacional, a nossa mensagem do dia. Obrigado amigo, obrigada amiga, de qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, que esta mensagem chegue até você. E se você recebe, passa pra frente, compartilha com seus amigos, fica ainda mais feliz e agradecido, porque talvez o seu amigo precisa mais do que você. E uma mensagem como essa. Vem comigo, vem. Estamos sempre procurando uma maneira de sermos felizes e vermos que não existe uma fórmula ou um manual para atingir a felicidade de viver no amor. É na vivência do dia a dia que vamos achando o melhor, ou a melhor maneira de amar, de buscar a felicidade e aprimorar os nossos relacionamentos. Mesmo não acertando sempre, mas com os nossos erros vamos nos moldando sendo nós mesmos. Vamos lapidando os nossos sentimentos. Nós entendermos o caminho do coração, ou até conseguimos entender o caminho do coração. Os erros só servem para que possamos conhecer a humildade, baixar o tom, o tom da soberba, e nos mostrar que só conseguiremos nossas vitórias se usarmos a cooperação e a união com todos que estiverem conosco naquilo que nos empenhamos a conseguir, a conquistar. Que o Senhor Todo-Poderoso derrame sobre nós um bálsamo da paz, o amor e também da proteção. Passando sua luz através de todos os nossos órgãos, dos nossos corpos, como fonte de água viva. Que Ele cure todas as nossas doenças descobertas e escondidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos a Ele por isso. Passamos esta bênção a todos os contatos, para mim e para todos, que circulam junto comigo nesta corrente do bem. Grande, mas muito grande é o orgulho e o carinho que escolho por você ser tão especial. A palavra de Deus diz, Jó foi abençoado quando orou por seus amigos. Abençoe os seus amigos e seja sempre abençoado. Hoje é dia de uma bênção e eu abençoo você. A sua casa, a sua família, abençoe o seu trabalho, sua vida espiritual, suas finanças e os seus projetos. Em nome de Jesus Cristo, escolha. Escolha alguém também que você deseja abençoar. Não se esqueça. Passe. Mande para mais pessoas. Compartilhe esta bênção. Afinal de contas, quem sou eu sem você? Precisamos um do outro. Seja através de uma palavra, seja através da sua atenção, de pôr em prática aquilo que falamos. É isso. É simples assim. Precisamos ser mais amigos, mais do que irmãos. Os textos de hoje foram enviados por ela, a Naima Aldaner, com autoria de Hilário Giosep, e a Mauri e a Silvana de Ceará. De Ceará, em Santa Catarina. Pessoas que participaram desta mensagem de hoje. O meu muito obrigado a você. E não se esqueça. Abençoar mesmo aqueles que não nos querem bem. Esta é a parte mais difícil de qualquer ser humano. Não só perdoar, mas poder abençoar, seja lá qual for, através de uma mensagem. Faça isso. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Não se esqueça disso. Vá lá. Busque por Mensagem do Dia com Juninho Bill. Dá um cliquezinho ali, tem um botãozinho vermelho. Clica em cima, vai mudar de cor, você estará inscrito em nosso canal. Ative o sininho, logo do lado, para que você saiba das notificações das nossas mensagens diárias. E se puder, chame mais alguém para vir fazer parte da nossa Corrente do Bem. Beijo no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E uma boa semana para você. Deus te abençoe. Tchau, gente.